Fala, professor Bruno Barros, canal Tudo Sobre Geografia. O assunto de hoje é pesquisadores revelam nova espécie de dinossauro que viveu no Brasil. Gostou do assunto? Ficou interessado? Quer saber qual é? Então, vem comigo! E antes de começar a falar do assunto, eu quero te convidar a se inscrever no canal, canal Tudo Sobre Geografia. Estamos trazendo quase que diariamente um vídeo falando a respeito de astronomia, de assuntos interessantes do nosso dia a dia, como esse dos dinossauros que eu vou falar agora, e também vídeo-aulas que vão te ajudar na sua preparação para o Enem e também na escola. Beleza? Já se inscreveu? Deixa o seu like e vamos nessa! Bem, então a notícia é essa. Os pesquisadores revelaram uma nova espécie que viveu aqui no Brasil. Então, analisando aqui a pesquisa que eu fiz, pesquisadores da Universidade Regional do Cariri, URCA, da Universidade Federal de Pernambuco e do Museu Nacional, apresentaram nesta sexta-feira, dia 10, detalhes sobre uma nova espécie de dinossauro encontrada na bacia sedimentar do Araripe, em Santana do Cariri, no sul do Ceará, batizado de Aratasauros Museu Nacionali. O animal é membro do grupo de carnívoros e seu fóssil foi localizado em 2008. Então, o nome desse dinossauro é uma homenagem ao Museu Nacional do Brasil. A estimativa é de que o animal viveu há 115 milhões ou 110 milhões de anos, no período Cretáceo, se tornando o dinossauro mais antigo encontrado na bacia do Araripe. Ele foi encontrado na formação Romualdo. E aí, à medida que eu vou analisando aí com vocês essa matéria, estão aparecendo algumas fotos de divulgação que os pesquisadores fizeram, para você ver como que era esse dinossauro, essa espécie, beleza? De acordo com a pesquisadora da UFPE, ou Universidade Federal de Pernambuco, Juliana Sayão, que liderou a descoberta, este grupo de dinossauros carnívoros tem como representantes atuais as aves, que inclui outra espécie encontrada na mesma região, o Santana raptor. Isto mostra que estes dinossauros carnívoros estavam mais espessos do que a gente imagina, observa a paleontóloga. O nome da nova espécie, Aratasauros museu nacionali, significa nascido do fogo, e foi dado em homenagem ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, que em setembro de 2018 sofreu com um incêndio que destruiu grande parte do seu acervo. Apesar do incidente, a área onde estava o fóssil não foi atingida pelo fogo e a peça permaneceu intacta. Sobre o fóssil, a matéria diz o seguinte, o fóssil foi encontrado em 2008 na mina Pedra Branca, em Santana do Cariri. Na época, o então diretor do Museu de Paleontologia, a Place das Cidades Nuvens, cujo nome hoje batiza o equipamento, apresentou o material a Juliana, que identificou como sendo de um dinossauro. Especialista em arco-sauria, ela levou consigo a peça para a Universidade Federal de Pernambuco, onde iniciou os estudos que foram concluídos no Museu Nacional. O paleontólogo da URCA, Alamo Saraiva Feitosa, lembra que na época em que foi encontrado, acreditava-se que se tratava de um pterossauro. Ainda não havia feito a preparação e dinossauros eram muito poucos aqui, conta. A partir da identificação do local onde se encontrava o material, foi percebido que se tratava do dinossauro mais antigo descoberto na bacia do Araripe. Os outros estão na parte mais nova da formação Romualdo, com influência marinha. Na época, os continentes, África e América do Sul, se encontravam em separação, explica. Inclusive, é um dos assuntos que eu já abordei aqui no canal, quando eu falo sobre a teoria da tectônica de placas, sobre o pesquisador Alfred Wegener, que falou muito sobre isso. Aqui no canal, inclusive, tem vídeos de geologia falando sobre esse tema. A partir das análises microscópicas, foram identificadas algumas características do dinossauro. Pela dimensão da pata, recorrendo às espécies evolutivamente próximas, chegou-se à conclusão que ele tinha médio porte, chegando a 3,12 metros e podendo ter pesado até 34 quilos. Então, não é tão pesado assim, né? Até 34 quilos, mas ele tinha 3 metros. Qual é a pata dele? Deixa eu só confirmar aqui. Ah, a pata. Olha só, pela dimensão da pata, recorrendo à espécie evolutivamente próxima, chegou-se à conclusão que ele tinha médio porte. Ah, tá. Ele tinha médio porte, chegando a 3 metros e podendo ter um peso de até 34 quilos. É isso mesmo. Os pesquisadores acreditam que essa espécie enfrentou dificuldades, já que conviveu com um ambiente mais árido. Isso você sabe porque encontramos fragmentos e material lenhoso, escuro, bem parecido com carvão na mesma camada. Isso indica que havia condições de acontecer paleoincêndios vegetais, vegetacionais. Detalha a paleontóloga Flaviana de Lima. Qual a importância dessa descoberta, galera? Bem, o fóssil será depositado no Museu Plácido Cidade Nuvens em Santana do Cariri, sendo o primeiro dinossauro sobre posse deste equipamento, que é administrado pela urca. Aqui temos o Geoparque Araribe, possibilita que haja um aporte maior para o turismo de aventura. Isso para uma região que sofre tanto com o tráfico de fósseis, nos deixa muito felizes, completa álamo. Então vai ser muito útil lá na região onde esse fóssil vai ficar, principalmente para o turismo. E aí? Agora é com você. O que você achou dessa descoberta? Legal, não é mesmo? Então comenta aqui embaixo, pois a sua opinião é sempre muito importante aqui no canal. Agora chegou a hora de te convidar a escolher um dos vídeos que está aparecendo aqui na tela. São dois. Um deles é um assunto que o algoritmo do YouTube escolheu para você assistir, e o outro é uma indicação minha. É um vídeo da Elisa Miranda, que é a minha esposa e trabalha aqui no Tudo Sobre Geografia como produtora. Confira o trabalho dela e se inscreva nesse canal. Um canal bem legal, que vale a pena você conhecer. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!